Boa tarde a todos vocês que acompanham essa live através da rede social oficial das faculdades Oswaldo Cruz. A live que nós daremos início faz parte de um projeto chamado Futuro Foque, onde dezenas de cursos ofertados pela faculdade serão compartilhados através de lives, de eventos durante esse mês de novembro. Daremos início ao nosso evento com a transmissão ao vivo e a apresentação do curso de administração de empresas, de uma faculdade centenária, uma faculdade tradicional e é importante lembrar que durante esse mês de novembro, através dos nossos canais oficiais, a ampla divulgação desses cursos, começando hoje, indo até o finalzinho de novembro, um dia para cada curso. É importante que vocês acompanhem, que vocês participem, que vocês prestigiem a essas transmissões e nós daremos aí dentro do possível todas as... tiraremos, na verdade, todas as dúvidas que possam pairar sobre o curso, sobre a instituição, no momento que a gente está vivendo, as oportunidades de mercado aumentam muito mais, estudar e se formar hoje é muito importante. Agradecer pela presença de todos vocês nessa transmissão ao vivo, agradecer ao nosso time de comunicação, a unidade FAEC, que contém os cursos de administração de empresas, de contabilidade e também de economia, e agradecer aos dois colegas que estão conosco aqui nessa tarde, formados pela casa, inclusive um deles, que se formou recentemente, que trabalha na casa, trabalha nas faculdades do Oswaldo Cruz, e uma que está se formando também agora, no finalzinho deste ano, 2021, que trabalha na área de marketing. Quero agradecer o convite e dar boas-vindas ao Cassiano Castilho. Boa tarde, Cassiano, tudo bem? Boa tarde, tudo bom? Queria agradecer pelo convite de estar participando aqui, agradecer ao Bruno, direção, coordenação da FAEC, por ter lembrado do meu nome. É isso, eu me formei em administração de empresas no ano passado, finalzinho do ano, começo da pandemia, né, foi aquela turbulência toda de final de ano, e estou trabalhando aqui na FOC também, né, comecei como estagiário, e depois de ter me formado, eu consegui a efetivação aqui na casa. Que legal, Cassiano, seja bem-vindo, viu? Obrigado pela presença. Também dar as boas-vindas, agradecer por aceitar o nosso convite, né, a Esther Novaes, que é formando a este ano, é isso, Esther? Exatamente, esse ano eu me formo agora em dezembro, graças a Deus. Dois anos, né, no presencial e dois anos com essa pandemia, mas deu tudo certo no final, estou me formando, então está tudo bem. Momento único, né, pessoal? Ninguém imaginava que a gente fosse viver esse cenário, né, mas, enfim, a gente está conseguindo resistir. Só deixar uma explicação que é importante, pessoal, o uso de máscara continua sendo obrigatório aqui no estado de São Paulo, continua sendo obrigatório na cidade de São Paulo, e nós não estamos usando neste momento, mas lembrando, os três foram vacinados, os três já com as duas doses, mantemos dentro do possível distanciamento social, estamos apenas nós aqui no estúdio. Então, é importante frisar que a pandemia, ela não acabou, a vacinação está em alto, isso é muito importante, mas o uso de máscara continua sendo obrigatório dentro da cidade de São Paulo. Todos os detalhes e apresentações finalizadas, vamos dar início, então, à apresentação do curso de administração de empresas, que é um dos cursos mais conhecidos do Brasil, se não do mundo. É um curso de alta procura, é um curso de alta competitividade, é um curso que traz para o aluno uma série de elementos, desde a introdução de várias ciências, até passando ali pelo meio do curso, com a adesão de matérias mais específicas para a formação, terminando o curso com o estágio obrigatório, muito comum nas faculdades do Brasil, e também com a possibilidade de que você faça uma extensão no último ano, dentro das várias áreas de ciências que a administração oferece. Para a gente começar a apresentação do curso, eu queria comentar com vocês dois, eu acho que é importante a gente trabalhar nesse cenário, se vocês consideram que a administração, diferentemente de outras áreas, ela é união de outras profissões, como que vocês enxergam, você formado e você se formando, que a administração é diferente das demais profissões do mercado hoje? Eu enxergo assim como uma visão muito ampla de tudo, a administração pega muito um pedacinho de cada coisa e transforma, então você consegue ver a administração em todo lugar, eu trabalho com marketing, mas eu vejo a administração em tudo, não só no marketing, mas também em outra empresa que eu trabalhava, que era uma empresa de química, eu via em todos os departamentos, você precisa ser organizado, você precisa de diversas coisas que a administração traz para você, então eu vejo em tudo, não tem como não ver, eu acredito nisso. Bacana, e você Cassiano, como você avalia a administração e como que ela consegue captar várias ciências em um único curso? Como que você avalia essa questão? Certo. A administração eu acho que ela é fundamental em qualquer tipo de negócio, né? Porque mesmo se for um parzinho da esquina ali, precisa ser bem administrado, porque senão ela acaba quebrando. E como vocês falaram, como ela engloba tudo, tem a parte de exatas, de humanas, mas o que eu acho mais importante da administração é que ela faz a administração das pessoas, né? Sim, perfeito. Não somente essa parte técnica, você tem que conseguir conciliar conhecimento técnico, prático que você tem, com as pessoas, porque nem sempre essas pessoas estão alinhadas com o objetivo da empresa, então, a partir dessa, você tem que focar a pessoa, alinhar ela com os princípios da empresa, e isso deixa de ser uma administração, né? Com certeza, com certeza. Então, assim, é uma condição absoluta de que a administração, pelo próprio nome, né, de você administrar, de você fazer gestão, faz com que todas as outras habilidades que um profissional tenha que ter, a trabalhar isso no futuro, desenvolver outras ferramentas também, especialização, MBA, carreira acadêmica, curso de línguas, a administração, ela vai criar para você um cenário muito amplo de conhecimento. Então, você não fica restrito a uma área de atuação. O segundo ponto que eu acho que é importante também que vocês falem, que vocês possam também dar o diagnóstico de vocês, um depoimento, enfim, é de que a administração, ela é uma ciência que trata de pessoas. Então, mais do que tratar de sistemas, de parametrização, de objeto estático ali, daquela condição inativa, que não funciona, que liga, desliga, a administração precisa envolver pessoas. Ela precisa trabalhar com o emocional, ela precisa trabalhar com as emoções e também com a razão, considerando o equilíbrio entre elas. No decorrer do curso de vocês, em que momento vocês perceberam que tratar com pessoas é fundamental para ser um administrador de sucesso? Esther? Eu acho que desde o primeiro dia, né? Quando você chega na faculdade, você não conhece ninguém, você chega lá e você fala, meu Deus, eu preciso fazer amizade, porque daqui a pouco vou ter que fazer trabalho, vou ter que fazer isso e aquilo. Então, eu acho que já parte desse momento, sabe? De você começar a fazer amizade, começar a ter relações com outras pessoas, conhecer o universo, que é completamente diferente, o meu do seu. A gente viveu... Vícios, né? Cada um traz um histórico de vida, né? Esther? Exatamente isso. E aquela... Eu lembro que o meu amigo, né? O Daniel, da faculdade, a gente tem uma amizade boa, maravilhosa até hoje. E a gente se conheceu na faculdade, a gente criou um laço muito forte, né? Fora disso, totalmente. Então, até nos trabalhos também, porque assim, opiniões não se batem, né? E aí, às vezes, a pessoa está estressada, trabalhou o dia inteiro, aí está, não sei o que, chega aqui e você fala, não, calma, vamos tentar ficar em paz, vamos... Não dá pra você hoje, a gente tenta fazer amanhã, a gente tenta, sabe? Marcar uma reunião em algum momento, não sei o que. Então, acho que se trata tudo disso, sabe? Desde o primeiro dia e até hoje, vejo essa relação com todo mundo. Ela não termina, né? Não é uma matéria, não é uma disciplina. Tratar com pessoas nunca vai ser uma disciplina do curso de administração. Ah, gestão de pessoas, mas eu estive lá no primeiro ano, não. Administração, durante o curso, e quando você terminar o curso também, você vai precisar tratar com pessoas, porque o mundo é feito de pessoas. Inteligência emocional, né? Inteligência emocional, exata resiliência, não é? São diferentes perfis, né? Cada pessoa tem um perfil diferente. E nem sempre o perfil da pessoa está alinhado com o seu, né? Então, você tem que saber administrar isso. Tem que conciliar o conhecimento da pessoa com o seu conhecimento. É verdade. E as divergências entrarem em um acordo, né? Isso é fundamental o fundamento em todo o curso, nos trabalhos também. Eu mesmo tive problemas durante os trabalhos que teve hora que eu falei, não, vou parar com tudo, jogar tudo para o alto. Mas é, mas esse exemplo... Teve gente que conseguiu me segurar ali, em concisão, conversou comigo, é a parceria, é a parceria. Vem aqui o que está errado, vamos resolver isso também. Por isso que eu acho legal essa questão, né? De você criar laço, porque tem hora que você quer desistir de tudo. Você fala, gente, eu estou cansado, nós estamos acontecendo um monte de coisa, tem problema familiar, tem tudo. A sua vida continua, né? Sim, mas aí tem uma pessoa legal que está com você, que você fez uma amizade, que sabe, está querendo que, não, vamos se formar junto. Estamos juntos aqui. Eu costumo dizer, eu tenho até, na verdade, um pouquinho mais de tempo de vocês de formação. Eu estudei na casa, eu estudei aqui nas faculdades Oswaldo Cruz, estudei na casa e me formei há mais de 10 anos. e eu tenho relações e colegas e amigos até hoje. Então, eu acho que a faculdade, quando você se forma e quando você começa a estudar, você cria laços que esses laços poderão ser aí para a vida toda, né? E é muito importante que você encontre pessoas que vão te ajudar no meio do caminho, que vão lá no final valorizar como você é como pessoa, como profissional. E o curso de administração de empresas, ele é desse jeito. Eu adoro pessoas, eu me sinto bem com pessoas, eu gosto de falar com pessoas, eu entendo as pessoas, cada um com seu estilo, cada um com a sua mania, cada um com a sua vida, com a sua história. A administração faz com que essas pessoas se encontrem e como a Estéria e o Cassiano bem disseram, você começa a ter um tipo, um equilíbrio emocional para entender que aquilo que não te agrada em uma pessoa, talvez seja importante para que você também possa melhorar. o curso de administração é gestão de pessoas. Os sistemas são importantíssimos. Hoje a gente percebe que o sistema ele faz parte da nossa rotina. Mas tratar com pessoas e entender a necessidade de cada uma, a qualidade de cada uma faz toda a diferença. A administração tem esse privilégio, pessoal, vocês vão trabalhar com pessoas desde o começo do curso, não sei se eu estou enganado, mas vocês fazem apresentações em grupo, vocês precisam encontrar equipes ali e acaba sendo o momento de você realmente deixa eu procurar alguém que não é tão parecido comigo para que a gente possa de repente trocar ideias e crescermos juntos. Contribuições diferentes. E no mundo que a gente está vivendo de tanta radicalização, pessoal, no mundo que as pessoas têm voz, mas elas às vezes não se permitem expor com medo de qual é o objeto dessa exposição ou qual vai ser a resposta que as outras pessoas darão, a gente precisa ter um pouco mais de equilíbrio emocional. A administração lhe prepara você tanto para tratar com o seu chefe, tanto para tratar com o seu familiar, colega de trabalho, mercado em geral. A administração é um curso muito importante para que você melhore esse relacionamento interpessoal. Seguindo na apresentação do curso, a Leila já falou sobre duas qualidades importantíssimas e diferenciais do curso de administração e que a Oswaldo Cruz proporciona desde o começo do curso, existe também um detalhe que é muito importante e isso acaba sendo meio que uma coisa muito comum quando a gente fala de administração de empresas, né? Ah, mas a administração de empresas você não se torna especialista. A administração de empresas é um curso muito amplo. O que eu vou fazer depois de me formar? Você pode fazer tudo. Você pode fazer tudo. Você pode trabalhar na área financeira, você pode trabalhar na área de RH, você pode trabalhar na área de produção, você pode trabalhar na área de marketing, na área de estágios, vagas em geral, ou seja, N possibilidades. Depende de quem? Depende do profissional. O profissional... É igual na medicina, né? A medicina se faz na medicina, mas acabou ali... Ótimo exemplo. Ótimo exemplo. Precisa se especializar em algo. Que a gente chama de residência, não é? Administração é igual. Exatamente. Só que a administração, diferentemente da medicina, que é um bom exemplo que o Cassiano comentou, ele já te prepara durante a faculdade. Você não precisa depois de terminar, você pode até fazer uma especialização. Só que é uma condição muito importante, pessoal. A especialização, ela te prepara para algo, para ser especialista. Você sai formado de administração sabendo sobre finanças, sabendo sobre RH, sabendo sobre marketing, sabendo sobre administração de produção, mercado de capitais, que é uma crescente. Tudo isso, você aprende em administração de empresas. e nós temos dois exemplos aqui de áreas distintas de carreira que estudaram juntos nas faculdades Oswaldo Cruz. Então, isso é muito importante. Como a gente falou sobre um cenário de administração que é muito amplo, gostaria de falar com vocês sobre o mercado de trabalho. O mercado de trabalho sempre é uma tensão. Gostaria que vocês falassem, em depoimento de cada, como que é a experiência das propostas de trabalho, começando lá dos estágios, a partir do primeiro ano, até a gente já tem a oportunidade de estágio e agora crescendo muito mais. Como que vocês entenderam que o estágio é importante, é parte fundamental de uma formação acadêmica e como foi a procura por trabalho no momento de estudo? Por exemplo, você no primeiro ano e você no primeiro. Como que era? Você já trabalhava? Você não trabalhava? Enfim, dê um parâmetro, um panorama de como é o mercado de trabalho para o administrador em formação e formado. Esther, por favor. Olha, eu estou quase me formando, então ainda não tenho muita coisa para falar, mas essa questão de você não estar formado e ainda procurando estágio, a administração abre assim um leque enorme. Isso é muito bom porque não que seria mais fácil, mas é muito mais disponível áreas, porque se você quiser trabalhar no banco, dá para você trabalhar fazendo administração. Se você quiser trabalhar, sei lá, com contabilidade, N opções, N opções. Eu escolhi o marketing porque eu me identifiquei muito, mas eu tenho amigos que estão trabalhando no banco hoje, que estão trabalhando na Unilever, que estão trabalhando na Coca-Cola. Grandes marcas, né? Exatamente. Então, você tem um leque muito grande, eu acho que a administração ela abre essa porta para você e é uma coisa bem importante e boa, né? Porque eu tenho outros amigos que fizeram outros cursos e que foi muito mais difícil achar um estágio, como até as minhas irmãs, por exemplo. Eu tenho uma irmã que é professora e outra que é terapeuta ocupacional. Essa de terapia ocupacional ela está fazendo residência agora, mas foi difícil, teve que fazer prova, isso e aquilo, então, está um pouco mais distante do que a administração, acho que fica um pouco mais perto para você achar um estágio. Perfeito. Perfeito. Cassiano, sua experiência com os estágios? Os estágios, eu tenho visto, pelo menos aqui no meu estágio da FOC, as vagas que a gente divulga, mais da metade das vagas são relacionadas ao curso de administração, nos programas de estágio em vários cursos, mas sempre tem, todo dia, pelo menos, uma vaga de administração aparece. Eu percebo isso nas redes sociais também. Então, o estágio, para quem está querendo entrar no mercado, principalmente na área de administração, estágio é a porta de entrada. É verdade. Porque, principalmente para estudante, ele vai procurar a vaga de emprego, para um emprego efetivo, CLT, são muitos requisitos que as empresas impedem, coisas mais avançadas. Então, para o estágio fica um pouco mais fácil, porque esses requisitos são um pouco menores. E a pandemia, apesar de ter retraído um pouco o mercado, o que aconteceu nesse período de pandemia? Muitas empresas vieram procurar a gente em busca de estagiários, que como eles tiveram que se readaptar conforme a pandemia, então, na redução de custos, eles acharam a viabilidade do contrato do estagiário. Então, aumentou um pouquinho essa procura de estagiários. Que bacana, que bacana. é importante o Cassiano falar isso, pessoal, vocês principalmente que já seguem as páginas oficiais das Faculdades do Oswaldo Cruz no Instagram, no Facebook e também no YouTube, a gente tem nos stories principalmente divulgação de vagas. O pessoal de comunicação faz um trabalho bem legal, eu particularmente divulgo aos meus alunos através dos nossos grupos essas vagas e realmente o que o Cassiano falou e ele trabalha ali, então ele conhece, ele tem propriedade. É uma chuva de oportunidades, pessoal. Ah, mas depende da vaga? Não, tem vaga para todos os tipos de profissionais. Ah, mas eu moro longe, tem vaga próximo da sua região. Aproveita a oportunidade de se matricular numa instituição de ensino. Pesquisa simples, pessoal. Pessoas sem formação acadêmica, sem formação acadêmica, comparado a pessoas com formação acadêmica, independente da área, pessoal, salário 60% maior. de início. De início. Ah, mas existem casos, mas não é a regra, pessoal. Aquela situação da pessoa que só fez o ensino médio e tem um trabalho específico, não é a regra. A regra é a oportunidade de casar com a formação. O administrador de empresas formado tem maiores oportunidades no mercado. isso sem dúvida nenhuma. Não sou eu que estou dizendo, não é o Alcaciano, é Esther, nem é Esther, mas o mercado de trabalho absorve profissionais. Formados pelas faculdades Oswaldo Cruz, todos esses elementos fazem parte da sua formação durante quatro anos. Então, você vai ter aí uma oportunidade enorme de desenvolver as suas habilidades. O mercado de trabalho absorve tranquilamente. eu posso dizer também com um tempinho maior de casa de que há onze anos trabalhando na instituição, nas faculdades Oswaldo Cruz como professor, inúmeros alunos. Posso contar aí, não consigo contar nos dedos. Me procuram, professor, aquela vaga deu certo. Professor, estou indo para fora do país. Professor, estou indo estudar fora do país. O senhor consegue me passar aquela carta de recomendação? Formados nas faculdades Oswaldo Cruz. Inúmeros casos, pessoal, a faculdade é um elemento importante e o aluno consegue isso dentro das faculdades Oswaldo Cruz. Juntar essas habilidades, se desenvolver para a carreira e fazer sucesso lá fora. Outro ponto que todo mundo questiona é mas que área que eu vou seguir? A administração é tão ampla, como é que eu vou desenvolver a minha ideia de carreira? Gostaria que vocês comentassem, quando vocês começaram a faculdade, o que vocês gostaram? e se por algum motivo durante o curso vocês mudaram de opinião e falaram assim poxa, eu adorava finanças mas eu acho que eu vou por RH. Pô, eu adorava marketing mas eu acho que finanças é a minha cara. Contem pra gente a experiência, Esther, por favor. Olha, então, antes de eu começar a faculdade eu já trabalhava com marketing, então já é paixão de muito tempo. Mas eu gostei de todas as áreas, gostei também um pouquinho de RH, contabilidade não, contabilidade não é meu praia. mas adoro a Marisa, maravilhosa. Também gostava das suas aulas, tá? Marisa, pra o pessoal que tá assistindo agora, é uma professora aqui também das faculdades do Oswaldo Cruz, deu aula pra mim, deu aula pra Esther, deu aula pro Cassiano, uma querida, uma amiga nossa e da aula de contabilidade, tá? É, mas assim, eu sempre gostei muito do marketing e o Sérgio Duque que também é professor de marketing, maravilhoso. Professor nosso. Ele, ele dá aula de marketing, né? Então eu só, eu só gostei mais e trabalhando, então junto uma coisa com a outra, você tendo aula e você trabalhando com isso, gente, perfeito, uma coisa casou com a outra. Mas contabilidade eu não gosto, não foi pra mim. Lembrando pessoal que a administração ela é muito maior do que uma matéria, uma disciplina específica, tá? Então, é um exemplo até antes do Cassiano falar que muita gente confunde, né? Muita gente fala assim, você deve gostar de número pra fazer a administração. Nada disso pessoal. Tem números, mas é muito mais amplo. Então não se apeguem a eu não sou bom de matemática, eu não vou fazer ADM. Não é essa relação, a relação é muito maior. Você vai ter essas disciplinas porque essas disciplinas são introdutórias. Lembra que a gente falou sobre um curso amplo que une várias ciências? Matemática é uma delas. marketing é outra. RH, produção, mercado de capitais, enfim, durante o curso você vai conseguir se adaptar e enxergar. Você tem quatro anos. Nos dois primeiros anos as matérias são comuns, são matérias introdutórias. A partir do terceiro ano você toma uma linha de especialidade. A partir daí você vai com certeza desenvolver o seu lado. E até legal isso também teve alguns colegas meus que contabilidade e estatística e administração os dois primeiros anos são as mesmas matérias para todo mundo. Então, chegou no segundo ano que teve algumas pessoas que falaram ah, não gostei de estatística, vou para contabilidade. E tem flexibilidade total aqui na faculdade para você sair e ir para lá se você se identificar com outro curso. Exatamente, você não fica preso a uma carreira porque as faculdades do Saldo Cruz justamente cria essa condição para que você possa conhecer a sua carreira até porque vai ser a sua profissão. Você sai da faculdade com 22, 23 anos e vai trabalhar. E durante tanto tempo de trabalho a gente quer que você esteja feliz com a sua profissão. Cassiano, conta a sua experiência sobre aquilo que você gostava antes de iniciar o curso e mudou ou se não mudou, enfim. Não mudou bastante, sim. Eu trabalhava antes como autônomo na logística e transporte de cargas aí eu vi que estava faltando alguma coisa ali, a gestão estava sendo assim estava falha, né? Eu preciso corrigir o erro que eu não sei qual que é mas eu sei que alguma coisa eu estou errando, né? Aí procurei nas faculdades via Oswaldo Cruz tradição é mais de 100 anos de história. Isso conta, né Cassiano? Isso abre portas, né? Aí resolvi me inscrever no vestibular fiz a prova fui aprovado entrei no curso comecei a cursar as matérias e mudou completamente na vida, né? Agora eu estou com o emprego efetivo pois é sei que no dia seguinte eu vou trabalhar antes para a carga eu não sabia se ia ter carga ou se ia ter ou se não ia ter quando ia ter agora eu estou um pouco mais tranquilo nessa parte, né? Que bom mudou bastante também melhorou bastante o meu perfil, né? Assim, pessoal acho que eu melhorei bastante do que eu era quatro anos atrás do que eu sou hoje A gente cresce, né? A faculdade principalmente de maneira geral aí não só no curso de administração mas você estar com pessoas buscando um conhecimento diferente daquele que é ensinado na escola básica faz com que você melhore como pessoa porque é aquilo que a gente comentou e acaba sendo uma condição muito comum você vai conhecer pessoas diferentes você vai conhecer pessoas que vão te ensinar você ensinando você aprende também então mais do que estudar a faculdade te prepara para a vida não só para ganhar dinheiro porque ganhar dinheiro também é importante é bom e todo mundo gosta mas estar dentro de uma instituição de ensino uma instituição com mais de 100 anos de história, pessoal imagine quantos profissionais não são formados pelas faculdades Oswaldo Cruz outro detalhe importante às vezes no currículo a faculdade conta isso é muito comum nas empresas e nas agências de emprego qual a faculdade que você se formou? quando você fala Oswaldo Cruz isso conta muito ponto conta muitos pontos isso é muito relevante pessoal então acessem o nosso site oficial procurem saber sobre as bolsas de ensino que nós disponibilizamos nós teremos estamos já na época dos vestibulares aproveitem a oportunidade façam contato com a nossa secretaria busquem informações nós temos dezenas de cursos de ensino superior temos para quem já se formou na casa Cassiano eu e também Esther cursos de pós-graduação extensão universitária isso é muito importante para a gente finalizar sobre os tópicos de administração queria comentar com vocês o seguinte não sei se vocês percebem isso também ao longo da formação muda o olhar que a gente enxerga as coisas depois que a gente se forma eu me recordo que antes de de repente estudar você vai num restaurante você quer só a comida você quer pagar pela comida comer almoçar jantar e ir embora hoje você olha o restaurante e fala nossa essa estrutura deve ser cara como será que é como será que é o atendimento como que é a gestão de pessoas será que esse garçom será que esse cozinheiro ele está animado com o dia de hoje será que esse dono de restaurante se preocupa com o fluxo de caixa isso é administração por quê porque você durante o curso começa a entender que isso existe pessoal em qualquer lugar o empreendedorismo parte desse pressuposto você precisa administrar algo queria ouvir de vocês começando pela Esther muda o olhar você fica mais crítico em relação aos cenários nossa totalmente empresariais mercantis em geral às vezes tem gente que fala isso fica até chato você olha você quer criticar você quer falar mas é porque caramba você tem aula de como gerir aquilo como gerenciar quanto custa tal coisa como você forma preço isso daqui nossa essa mão de obra que é cara e se você for demitir nossa você tem tanta coisa para pagar você fala caraca é muita coisa é muita coisa então eu acho que é muito legal isso também de você sair com um olhar diferente você sai assim falando caramba você pensa em tudo você não pensa só em tipo assim eu não estou só vendendo eu tenho tudo por trás uma cadeia exato tem muita coisa por trás que eu vou pensar não é só vender não é só receber o dinheiro tem coisa pra caramba assim é verdade Cassiano conta pra gente como administrador você também tem que conhecer um pouco de cada setor né igual marketing produção logística não precisa ser especialista mas tem que ter uma noção para conseguir gerir e formar um plano estratégico para a empresa conseguir guiar a empresa é verdade então vocês percebam que em 20 minutos de conversa que nós estamos tendo aqui com pessoas que podem que podem falar sobre esse assunto por quê? porque é o assunto que eles vivem é um assunto que ele se formou em administração de empresas ela está se formando ambos entenderam que a administração de empresas une várias habilidades e não é por causa disso que você aprendeu isso aprendeu aquilo aprendeu X aprendeu Y que você não se especializou em nada muito pelo contrário você já tem um start para tudo e a partir daí dependendo da sua carreira você estende o ensino para aquela atividade ou não eu não quero administração depois de formado você se forma contador em mais dois anos então percebam o quão é importante que em seis anos você tem duas formações acadêmicas e o mercado de trabalho aumenta muito mais os cursos de administração de empresas de contabilidade de economia eles são correlatos eles caminham juntos por isso que é tão comum você ter um administrador de empresas e também é contador um economista depois se forma administração de empresas então percebam o quanto este curso influencia no mercado em geral toda empresa pessoal com CNPJ ativo tem pelo menos um administrador com toda certeza em cargos de assessoria em cargos de assistência em cargos de auxiliar em cargos de gerência em cargos de diretoria ou de repente até o dono da companhia sócios é natural um curso muito importante curso mais procurado do Brasil sem dúvidas sem dúvida nenhuma queria comentar com vocês também sobre o fato de ser um curso tão procurado se a competitividade no mercado de trabalho também é algo a se de alguma forma enxergar como uma coisa positiva ou que isso de alguma forma acaba sendo funcionando como um estímulo para que você estude mais conta pra gente eu acredito que sim eu acho que gera competitividade sim mas só que tem tanta coisa que você pode fazer você pode se especializar que eu acho assim que não fica uma competição assim tão ruim sabe arriscada é acirrada na verdade exato acirrada essa palavra mas eu acho que mesmo assim é uma coisa gostosa sabe de você fazer e gente passar tão rápido tão rápido você não vê assim eu falo caramba 2018 foi ontem que eu comecei sabe passa muito rápido então eu acho que é uma competição até que amigável assim eu não acho que é tão horrível não acho que é de boa que legal e você Cassiato realmente a administração ela é praticamente o curso mais comum que nós temos né sim então são várias opções que você tem para poder escolher e aqui eu consigo ver que ela tem um diferencial grande um exemplo que eu posso citar seria o TCC que nós fizemos né que o TCC ele segue uma proposta um pouco diferente do padrão porque você faz uma consultoria numa empresa real com problemas reais sim você tem que apresentar uma solução real para aquele problema então você já está entra de cabeça você é responsável né exatamente não é algo fictício que você está rolou da cabeça ali vou ter uma ideia vou fazer isso aqui não a empresa já está com alguns problemas e você tem que dar um jeito de tentar solucionar pelo menos parte daquele problema para a empresa conseguir correr esse detalhe que o Cassiano falou e que a Esther também complementou pessoal é importante porque aqui nas faculdades do Zoldo Cruz através da coordenação do professor Roberto Vieira Robert nós temos o estágio supervisionado que como o Cassiano bem comentou é diferente dos outros cursos nós temos ali na verdade uma ideia de assessoria consultoria de empresas que existem então como funciona isso através também do professor Sérgio Duque junto ao professor Roberto as empresas procuram as faculdades do Zoldo Cruz se inscrevem através de uma lista e os alunos de terceiro e quarto anos eles precisam participar do dia a dia da companhia empresa pequena empresa média empresa grande contam com o auxílio de alunos que estarão se formando trabalhando das mais diversas áreas dos mais diversos segmentos área de beleza saúde mercado comércio indústria os alunos fora dali ele é um profissional de mercado e as faculdades do Zoldo Cruz tem um ponto importante também os professores aqui conseguem alinhar aliar a carreira profissional junto com a carreira acadêmica então você consegue ter de um professor a experiência fora da sala de aula com a experiência de pesquisa isso é muito relevante isso é um diferencial muito positivo para finalizar sobre a questão do curso nós somos nota 4 no Enate isso é muito importante pessoal duas vezes duas vezes duas vezes vocês depois podem pesquisar também sobre como funciona a nota do Enate ela chega a 5 no máximo nós somos nota 4 por duas vezes nos dois últimos provões nas duas últimas edições do Enate e o que isso quer dizer? que é um curso sério curso reconhecido de alto nível você ter uma nota 4 no Enate te faz estar entre as 15 melhores faculdades de administração do estado de São Paulo com mais de 6 mil faculdades que oferecem esse curso então isso é um número completamente importante e a gente tem que enaltecer porque quem faz a nota 4 são os alunos que passaram pela faculdade e pode ser você estudando junto com a gente a partir de 2022 para a gente finalizar pessoal e agradecer aí toda a audiência da nossa live eu queria bater bola com vocês basicamente sobre alguns questionamentos que muitos de vocês podem estar se fazendo ou se não fizeram vão fazer ao longo do curso ou para entrar numa faculdade e é importante que a gente já faça as respostas dentro do que nos cabe e o que é possível responder queria comentar de vocês basicamente começando pela pela Esther é o seguinte Esther como que você avalia o mercado de trabalho atualmente atualmente eu acho que tem muita gente que sabe fazer tudo mas eu acho que você precisa ser criativo em tudo que você faz então é gente Google está aí tudo que você precisar está aí mas assim seja criativo procure coisas inovadoras o que você pode fazer diferente porque assim se você não ser diferente você só vai ser mais um que se formou e que está lá sabe então procure estude se informe vá atrás de coisa às vezes coisa aleatória que você viu sei lá uma série e aí te dá uma ideia para você criar alguma coisa sabe o mundo de startup tem crescido muito com isso então são ideias são problemas que existem e que as pessoas estão querendo solucionar e resolver sabe então eu acho que é isso bacana você Cassiano acho que assim como com essa retração do mercado durante a pandemia a concorrência ela ficou maior as empresas elas estão exigindo mais da pessoa justamente por conta do a empresa tinha dois funcionários demitiu dois está contratando um novo esse novo vai ter que fazer o serviço dos dois exatamente então vai ter que ter habilidade para fazer aquilo que duas pessoas faziam então tem que ter esse perfil de proatividade gestão mesmo resolver problemas talvez seja isso que as empresas procuram se especializar ou algum outro cursinho por fora procurar informação de alguma forma a gente está procurando essa informação para conseguir ser o diferencial que bacana porque a gente igual o mundo está cheio sim você precisa ser diferente o mercado quer pessoas diferentes tem que achar uma forma de sair da curva para conseguir ser visto sim falando sobre essa questão de ser diferente o corpo docente das faculdades do Oswaldo Cruz é de alto nível a gente falou sobre isso eles conseguem ter um equilíbrio entre a carreira profissional muitos aqui são diretores de empresas consultores de empresas tem uma vida estabelecida fora da sala de aula mas conseguem alinhar todo esse portfólio de informação com a carreira acadêmica conta pra gente o que você acha do corpo docente das faculdades do Oswaldo Cruz para o curso de administração de empresas às vezes é até engraçado que eu escutando aula em casa até o meu pai escuta junto e tem um professor que ele adora que é um professor de logística o Nelson que meu pai escuta a aula junto comigo que fala caraca esse cara é muito bom que não sei o que então até é engraçado isso porque assim até o meu pai que outra pessoa que nem trabalha com esse aleatório mas ele escuta também e fala caramba ele realmente é uma pessoa que entende do que está falando e real o Nelson tem uma carga assim de experiência e tudo mais não só ele como todos os outros professores assim são maravilhosos assim não tem o que reclamar sabe são pessoas que sabem do que estão falando pessoas que tem experiência de anos aí como o Bruno comentou fora e aqui dentro também então maravilhoso Cassiano conta a sua experiência principalmente porque você hoje convive com esses professores né conta pra gente sobre o corpo docente das faculdades dos professores aqui eu acho que eles são fantásticos e a experiência que eles têm eles conseguem trazer pra dentro da sala de aula eles conseguem transmitir essa experiência pro aluno que muitas vezes a pessoa a gente percebe que a pessoa tem o conhecimento mas não consegue passar transmitir mas os professores daqui todos eles com quem eu tive aula e atualmente alguns com quem eu convivo durante o trabalho eu percebo que a experiência que eles têm eles conseguem transmitir assim sem dificuldade nenhuma pro aluno então isso torna o entendimento assim muito mais fácil também que legal que legal pessoal e pra gente finalizar essa live e agradecer novamente a presença de todos vocês eu queria que a Esther falasse se ela recomendaria o curso de administração de empresas pros colegas pros amigos e pro público em geral principalmente a administração de empresas das faculdades do Oswaldo Cruz conta pra gente completamente já se inscreve aí vai entra aí no site já se inscreve já ganha uma bolsa se você fez o Enem tem opção de você ganhar bolsa se você fez o Enem dá pra você se inscrever fazer o o vestibular o vestibular o vestibular agendado porque a gente está em um momento ainda de pandemia então é possível que você faça um agendamento do vestibular Cassiano você recomendaria principalmente que você trabalha na casa recomendo sim sem dúvida alguma todas as pessoas antes disso já recomendava quando alguém conversava comigo eu já falava quer fazer o curso procura na faculdade na Oswaldo Cruz vê se tem o curso que você está interessado então se inscreve lá porque lá vai ser um diferencial pra você e aquela você até traz outras pessoas porque eu trouxe um monte de gente pra casa trouxe um monte de gente parai eu estou estudando lá não é bom inclusive é o que aconteceu comigo também durante o curso a gente conversando assim com pessoas que estudam em outros locais a gente conversava sobre matérias nossa você já está tendo essa matéria aqui existe isso nesse semestre tem gente na minha faculdade que está vendo isso em dois, três semestres pra frente isso é muito comum a gente já vê isso exatamente isso é muito comum é mais um diferencial né pessoal outro ponto importante é que nós temos fácil acesso pessoal nós estamos ao lado do metrô pontos de ônibus aqui na região próximo da Barra Funda que é um ponto muito conhecido aqui na cidade de São Paulo faz interligações pra várias outras regiões da cidade um curso sério responsável uma faculdade séria tradicional que forma gestores forma pessoas capacidades capacitadas pra assumir aí as direções a direção das grandes empresas as grandes companhias empreender porque empreendedorismo está em alta carreira acadêmica pesquisa então venham estudar conosco consultem o site das Faculdades Oswaldo Cruz pra maiores informações sigam e compartilham essa live agradecemos a todos vocês e espero esperamos né vê-los em breve uma boa tarde boa semana a todos nós vamos nós vamos Obrigado.